Está na hora de falar dos mistérios que circulam na internet. Esta semana, várias pessoas entraram em contato para falar de um certo vídeo. Uma delas foi o Sérgio Neves, de Cambuí, Minas Gerais. Fala, Sérgio. Fala, Tadeu. Tudo bom? Estive vendo na internet aí um vídeo de um cara que vai atravessar a rua e ele fica fazendo malabarismo no meio da avenida, deita no asfalto, passa ônibus por cima. Será que isso aí é verdade? É mentira? Será que o nosso detetive virtual pode verificar isso para nós? O sujeito atravessando a rua. Vamos ver esse danado desse vídeo. É mais do que uma rua. É uma avenida, uma autoestrada, cinco pistas. É bem largo. O sujeito está aqui. É ele que vai atravessar. Vamos ver. Ele deixa o ônibus passar e dá uma estrelinha. E na segunda faixa ele deixa o carro passar por cima dele. E continua brincando no meio da rua. Está bem o ônibus. Que isso? Mas que maluquice é essa? Vamos ver de novo. Agora presta atenção na gritaria das pessoas que estão testemunhando essa cena. Para cima de mim? Quem seria louco de fazer um idiotice dessas? Por mais habilidade que o pedestre tenha, basta que o motorista se assustar e o sujeito morre atropelado. Tem truque nessa história, né? Copeira, desce aí. Temos mais uma missão para você. O detetive virtual vai investigar e enquanto ele investiga, vá ao nosso site e vote. Esse vídeo é verdade ou mentira? No próximo bloco a gente dá a resposta. Mas e então, hein? É verdade ou é mentira aquela história do homem louco que se atira debaixo dos carros para não ser atropelado ao atravessar uma avenida? 60% do pessoal de casa acham que é mentira. Será mesmo, Itadeu? Vamos ver. Vamos dar mais uma olhada no vídeo? O pedestre, o maluco? O detetive virtual descobriu que essa avenida fica na Colômbia. É a autopista norte de Bogotá. E o responsável pelo vídeo é o Jorge Esteban Pita. Em Colômbia, esse vídeo causou muita polêmica. Alguns acreditaram que é verdadeiro, outros disseram que é falso. O curioso é que as duas coisas estão certas. É verdade que tem um cara cruzando a pista, mas também é verdade que é uma montagem. Eu quero que as pessoas vejam como isso foi feito, porque eu não quero ver ninguém por aí tentando fazer isso de verdade. E o nosso parceiro Luiz Caroni, especialista em efeitos especiais, mata essa charada pra gente. Esse vídeo todo, na verdade, foi gravado com uma câmera fixa, num tripé. E são duas cenas separadas. Uma é esse rapaz que vem dando as piruetas e outra são os carros que vão passando. E depois, em composição, ele juntou as duas cenas. Um dos efeitos de composição é a sombra. Você percebe que o ônibus começa a vir e a sombra do ônibus, antes de realmente chegar nele, já deixa ele escuro. E outra coisa que a gente percebe logo na sequência é que a sombra do carro aqui já incide nele muito antes dela estar realmente próxima dele. Essa tava fácil, né? O vídeo do pedestre maluco... É mentira, claro. Preciso dizer pra você não fazer isso na sua rua, por favor, né? Não faça uma bobagem dessas. A não ser que você seja especialista em efeitos especiais. Isso aí só é divertido porque é de mentirinha. Não faça uma bobagem dessas.